Pedro e Bino. Quem é Pedro e quem é Bino? Quem era o namorador? Eu não sei não assistir, eu só assisto SBT. Namorador era Pedro. Ah, tem um grisalho e tem um careca. Tem um... Careca não, não tem entrada aqui não, bicho. Careca só não, gente. Atenção para o top dos 5 carros mais caros do mundo. Aqueles que provavelmente a gente nunca conseguirá comprar. Em quinto lugar, o Aston Martin Valkyrie, que pode ser seu por 3,2 milhões de dólares. Quase 12 milhões de reais. O esportivo é equipado com motor 6.5 V12 aspirado com 1.046 cavalos de potência. Na quarta posição, a Ferrari FXX-K Evo, que pode estar na sua garagem pelo equivalente a 4 milhões de dólares ou 15 milhões de reais. O esportivo italiano tem um motor V12 6.3 com 860 cavalos, associado a um motor elétrico de 190 cavalos, totalizando uma potência de 1.050 cavalos. O terceiro lugar ficou com o Lamborghini Veneno Roadster, lançado em 2013 pelo equivalente a 4,5 milhões de dólares, o equivalente a 17 milhões de reais. Foram produzidas apenas nove unidades desse super esportivo com motor 6.5 V12 com 750 cavalos de potência. E a medalha de prata para os carros mais caros do mundo é o CCXR Trevita. O nome é esquisito e ele poderá estar na sua garagem por 4,8 milhões de dólares ou 18 milhões de reais. Foram produzidas apenas duas unidades equipadas com motor V8 4.8 e 1.018 cavalos. E o carro mais caro do mundo é o Rolls-Royce Sweptel, que custa 13 milhões de dólares ou 50 milhões de reais. Em 2017 foi feito apenas uma unidade para um comprador específico. Ele é equipado com motor V12 6.75 litros. Depois de ver essa lista, vamos falar dos carros mais acessíveis, aqueles que podemos comprar. É isso aí, está começando agora o Autoplay. Quer dizer, daqui a pouco, né? Já, já. Depois da vinheta. Solta aí, editor. Salve, galera. Hoje eu vou trazer para vocês as principais mudanças aqui no Vendor Sandero RS 2020. O apimentado da família, francesa. As mudanças mais significativas aqui no Renault Sandero RS 2020 é basicamente na traseira. Você vê que elas invadem a tampa da mala, apontando aqui para a logomarca, que também subiu um pouco. Aqui também na tampa da mala, continua com a assinatura RS, que na verdade está mostrando aí o puro-sangue apimentado francês. Isso porque, para quem não sabe, o Sandero, ele nasceu em 2007, 100% desenvolvido pela equipe de engenharia brasileira, mas aqui no RS teve alguns, alguns não, vários ajustes de suspensão, de powertrain, mudou tudo. Na verdade, é um outro carro, pessoal. Subindo um pouco mais aqui na tampa da mala, a gente também acha esse aerofólio, reforçando, é claro, o seu aspecto esportivo. Agora, na lateral do carro, o que a gente encontra, pessoal? Uma mudança bastante significativa, sem dúvida, os pneus, que agora são Michelin, o Pilot Sport 4, aro 17 polegadas, aquele famoso pneu ladrão, isso porque ele sempre dá uns segundinhos a mais aí nas pistas, tá? A roda também foi redesenhada, reestilizada, agora são rodas de grife, da Speed Race, e você também percebe as pinças de freio aqui no pneu traseiro, na roda traseira, isso porque é uma exclusividade do Sandero RS, freio a disco nas quatro rodas. Sapatinhos são bonitinhos e funcionais. Na lateral do carro, mudança também aqui na faixa, contínua lateral. Agora, a nomenclatura Renault Sport ganha um destaque ainda maior, e eu também gostei muito desse detalhe minimalista, a bandeirinha francesa aqui logo na frente, mostrando que ele é realmente um autêntico puro sangue francês apimentado. Aqui na dianteira, o RS permanece sem alterações, isso porque a Renault entende que a linha RS já tem o seu DNA exclusivo. E, pessoal, eu dei uma pesquisada, entrei em alguns fóruns, e, inclusive, pude até constatar isso in loco no dia do lançamento do carro, lá na concessionária. Realmente, quem tem um RS gosta muito e não se incomodou, por incrível que pareça, com a falta de mudança aqui na dianteira do RS. Aqui embaixo desse capô, a gente tem o motor 2.0 F4R, que é base do motor do Clio 3RS lá na Europa, e equipa também a Duster 2.0 aqui no Brasil. Agora, vamos conhecer o Sandero RS lá dentro. Aqui a bordo do Sandero RS, na verdade, poucas mudanças, mudanças pequenas, mas, ao meu ver, significativas. Eu vou começar pelo acionamento do vidro elétrico traseiro, que agora saiu daqui do console central, que, ao meu ponto de vista, era bem incômodo, e está aqui na lateral da porta. Outro detalhe também aqui na lateral da porta é esse detalhe aqui simulando uma fibra de carbono, um detalhe acolchoado, que também dá uma sensibilidade bem melhor para quem está aqui a bordo do carro e traz também um acabamento um pouquinho mais evoluído, com certeza. O interior do Sandero RS permanece escurecido, os bancos também continuam o mesmo, com detalhe RS aqui no banco, um detalhe bem bonito, muito bem acabado. Essa lateral do carro que abraça você é realmente um detalhe bastante icônico aqui do Sandero RS. O pessoal realmente adora muito. O volante continua o mesmo, com a assinatura RS, vendo aquela assinatura esportiva aqui. A base é levemente achatada. Outro detalhe bastante importante, que eu também não comentei, é sobre a segurança. O carro ganhou aspectos melhores aí de segurança, agora saindo dos obrigatórios dois airbags frontais para quatro airbags. O carro também ganhou com um reforço no monobloco do carro, dando assim mais segurança. Cinto de três pontos, agora para todos os ocupantes, e também encosto de cabeça para todos os ocupantes. A central multimídia também ficou mais tecnológica, agora com compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto. Inclusive, eu percebi uma melhora muito significativa no touch dela. Ela ficou muito mais intuitiva e bem mais rápida. Essa mídia-nave Evolution. Agora, Mário Sérgio, é contigo. Eu quero saber um pouco mais sobre o novo Sandero Stepway, que eu sei que ele está com uma família nova. Com licença, porque eu vou me divertir um pouquinho. Ele é de família francesa, mas nasceu aqui no Brasil em 2007. E agora, chega a linha 2020, com novidades no visual, mais tecnologia, mais segurança, e também novas versões. Hoje, vamos acelerar o Renault Sandero 2020. E o Renault Sandero, o Logan e também o Stepway ganharam algumas novidades no visual da dianteira, como o novo conjunto óptico, que agora também conta com essa assinatura em LED em formato de C. São formatos de dois Cs, que deixam o visual alinhado com a nova identidade visual da Renault. A grade também com novos elementos, inclusive, esse filete cromado, que liga aqui esse elemento do conjunto óptico. O para-choque também é novo, tanto para o Logan, quanto para o Sandero, quanto para o Stepway. Aqui tem moldura cromada no farol de nebrina, e esse novo aplique cinza aqui, para ajudar no ângulo de entrada. Aqui na lateral, tem novas rodas de 16 polegadas, com acabamento diamantado e cinza. Repetidor no retrovisor, rack no teto, que não é um rack cenográfico, ele serve sim, é funcional. Mas a grande novidade mesmo do Sandero 2020, é a nova traseira, que conta com essas novas lanternas, que invadem a tampa do porta-malas, e apontam para o logotipo da Renault. E se você acompanha os recentes lançamentos do mundo dos automóveis, não só do Brasil, mas também de todo mundo, deve ter percebido uma certa semelhança, essas lanternas, com a lanterna de outro carro, né? É esse mesmo, o Renault Megane, claro, né? A traseira do Sandero 2020, foi inspirada no Renault Megane, vendido lá na Europa, como você está vendo essas imagens agora. E tem essa assinatura em LED, que deixou toda a traseira, o desenho da traseira, alinhado com a nova identidade visual da Renault. A tampa do porta-malas é nova, e agora aqui, no diamantezinho da Renault, o logotipo da Renault, você aperta aqui, e já tem acesso ao porta-malas, que, diga-se de passagem, é maior do que o dos seus principais concorrentes. A câmera do Ré desceu aqui, para cima da placa. E agora nós vamos ver as novidades lá do interior. E agora nós vamos conhecer um pouco mais do interior do Renault Stepper, que não é mais Sandero Stepper, é apenas Stepper. Eu escolhi essa versão para o Test Drive dessa semana, porque eu gosto muito dos aventureiros urbanos. Eu acho que esse carro realmente conquistou o coração e a garagem dos brasileiros, que é um carro que realmente eu acho muito bacana. Aqui no interior, as novidades são, o teto agora é escurecido, e deixa o interior mais sofisticado. No geral, o painel continua com o mesmo desenho, mas com certeza você deve ter reparado que o volante do Sandero aqui é diferente. tem esse acabamento que imita aço escovado, o nome da versão aqui, e a base levemente achatada. A novidade aqui também, no centro do painel, tem a central multimídia com tela de 7 polegadas, que agora passa a ser compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Os bancos ganharam novas espumas e ficaram mais confortáveis. Aqui também, você deve ter reparado que mudou. Agora, essa versão passa a ser equipada com a transmissão CVT. Ele conta com ar-condicionado digital, ajuste elétrico dos retrovisores, e também sensor de chuva e acionamento automático dos faróis. Em relação à segurança, ele passa a ser equipado com quatro airbags. E o Santos eram apenas dois frontais, agora também passa a contar com dois laterais. E as versões mais completas passam a ser equipadas também com controle de estabilidade e tração. E agora, vamos acelerar o Renault Sandero Stepway. Quer dizer, o Stepway 2020. Agora, ele tem um nome próprio, personalidade própria também. Enquanto isso, Nick Lins acelera aí o Renault Sandero RS. Então, vamos embora. E agora, saindo um pouco mais da teoria, indo para a prática, porque é realmente aqui, no cockpit, que as coisas acabam ficando muito mais interessantes. Mário, é notório como o conjunto aqui no Sandero RS está muito bem acertado. A relação de marcha, por exemplo, esse escalonamento aqui ficou, ao meu ponto de vista, muito visceral, muito gostoso de guiar. A terceira e a quarta marcha curta, quando você precisa de um torque, de um desempenho, o carro desenvolve bem. A sexta marcha, ainda assim, como uma marcha de velocidade. Mas eu queria agora que você falasse aí para a gente um pouco mais sobre o câmbio CVT, que na verdade, é novidade aí no Sandero, não é isso? E a Renault traz isso para o Sandero, para a linha 2020 do Sandero. Essa grande novidade aqui, tão esperada, o câmbio CVT, agora aqui no Renault Sandero. Esse mesmo câmbio CVT, ele é utilizado no Nissan Kicks e também no Vesa, que Nissan e Renault fazem parte do mesmo clube, fazem parte da mesma aliança. Dentro da Renault, ele é usado no Captur e também no Duster. Diferente do câmbio automático tradicional, você não escuta a troca de marcha, não tem aquele gásbo que geralmente os câmbios automáticos e automatizados têm e causam até um certo incômodo. Você está dirigindo, de repente, pá! Aquele gásbo que dá as trocas de marcha. Aqui o câmbio CVT, ele tem relações infinitas de marchas, então isso realmente leva conforto para o computador. E eu acho que ele casou muito bem aqui, o câmbio CVT com o motor 1.6 aqui no Sandero. Olha só, a gente está enfrentando aqui um pequeno trecho esburacado das ruas da cidade de João Pessoa, algo que não é muito difícil de se encontrar, né? Vamos combinar. É um rédio compacto, mas com suspensão elevada, e com pneus diferenciados em relação à suspensão normal. É por isso que a galera gosta tanto dos aventureiros urbanos por causa dessa versatilidade. Você consegue ir até um sítio no final de semana, você consegue também recorrer por ruas mais esburacadas sem se preocupar. E também, para sair de vagas de estacionamento, né? Quando a pessoa faz assim, pá! Às vezes pega ali, raspa um pouquinho, dói no coração, com um carro assim mais rápido você consegue se enfrentar nessas aventuras urbanas. Bom, hoje o Test Drive em dose dupla, eu estou aqui no Renault Stepway, a versão aventureira do Sandero, essa aventureira urbana, e meu amigo Nick Lins está tirando onda no Sandero RS equipado com motor 2.0. Fala mais um pouquinho para a gente, Nick, sobre esse carro. Esses pneus Pilot Sport 4 caíram também como uma luva aqui no Sandero RS. Na verdade, acho que a analogia melhor seria como uns belos sapatos, eles realmente acabam agarrando o carro ao solo. E agora, para simplificar tudo, o Renault Sandero passa a ter novas versões, as mesmas do Creed, Life Zen Intense. E também tem a versão icônica, exclusiva para o sedã Logan e também para o Stepway, que é o carro que nós estamos acelerando hoje. Piquelins, meu amigo! Conta mais para a gente aí sobre o Sandero RS. O carro é espetacular, não? A bancada, que também possui essa aba lateral, acaba agarrando aí o condutor ao veículo e a pegada desse volante também deixa tudo mais satisfatório. Ironia do destino, eu estou a bordo do Sandero RS, a versão apimentada do Sandero e estou atrasado no nosso destino final com o Omaro Sérgio. meu amigo, não é por falta de desempenho, é porque eu vou pegar o caminho mais longo e testar um pouco mais essa versão apimentada do Sandero RS. É isso aí, galera, o programa Autoplay de hoje vai ficando por aqui e você pode conferir tudo no portal t5.com.br e também no YouTube barra programa Autoplay. É isso aí, continue ligado da Jovem Panjo Pessoa porque além de você ouvir a melhor programação do rádio, né, Nicolas? Você também fica muito bem informado com as principais novidades, dicas de mecânica e manutenção com Autoplay na Jovem Panjo Pessoa. Então, sintonize 102,5 FM. E siga também a gente nas redes sociais. É isso aí, fica agora com o Romulo Soares no comando do Tamba Oi Móveis. Um bom final de semana para você, fica na paz e até sábado que vem. Foco, força e fé até.